Vocês sempre me perguntam a origem do nome da nossa TV Tarobá. Pois bem, vou explicar pra vocês. E a origem vem da Lenda das Cataratas. Veja. O cenário é o Rio Iguaçu e essa é a Lenda das Cataratas. Há muitos anos, os habitantes eram os índios caigangues. Eles acreditavam que o mundo era governado por um deus em forma de serpente, chamado Maboi, filho de Tupã. O cacique da tribo tinha uma filha, linda, mas tão linda, que as águas do rio paravam quando a bela Naipi nelas mirava sua beleza. E de acordo com a lenda, Naipi fora consagrada ao deus Maboi, ou seja, vivia somente para o seu culto. Havia sido prometida a ele. Entre os caigangues, um jovem guerreiro chamado Tarobá se apaixonou por Naipi. No dia da festa que consagraria a bela Índia, enquanto todos dançavam e bebiam, Tarobá aproveitou para fugir com Naipi pelo rio. Ah, mas quando Maboi percebeu a fuga, ficou furioso. Foi então que, com a força do seu corpo, produziu uma enorme fenda no rio, dando origem, então, a uma gigantesca catarata, hoje Cataratas do Iguaçu. Tarobá e Naipi caíram de uma altura enorme e desapareceram para sempre. Diz a lenda que Naipi foi transformada em uma das rochas centrais das cataratas, onde, para sempre, seria castigada pelas águas revoltas. Enquanto Tarobá foi transformada em uma palmeira, à beira do abismo. Debaixo dessa palmeira está a entrada de uma gruta, sob a garganta do diabo, onde o monstro vigativo vigia eternamente as suas vítimas. Essa é a lenda das cataratas. Debaixo dessa palmeira está 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 a lenda das cataratas. Debaixo da 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 cataratas. O que é isso?